Esse é o maior viveiro particular do mundo pessoal, entrou até no livro dos recordes. A casa de pássaros fica em Misuru na Índia, é um dos lugares onde muitos pássaros são cuidados. Ele tem uma altura de 50 metros, tem 2.100 pássaros e 468 espécies diferentes. Do lado dele tem um hospital, onde o Dr. Siri Suami e sua equipe tratam aves feridas, doentes e abandonadas. Recebe visita turística e também é uma área que ajuda a preservar o ambiente. Esse local é um dos exemplos onde a educação, a consciência ambiental pode fazer diferença para preservar muitas espécies. Gostou? Clica no sininho, se inscreva no canal e vamos adiante que tem muito material para vocês. Muito obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos. Deus abençoe a todos.